Oi turma, tudo bem? Sou o professor Souto, continuando a parte de matemática, uma matéria bastante, assim, vamos dizer assim, simples, mas não é fácil, né? Porque as fórmulas são simples. A ferramenta que a gente vai usar é simples, mas análise combinatória, nós vamos analisar de quantas formas possíveis posso combinar as coisas. Então eu tenho, por exemplo, 50 pessoas numa festa, né? Quantos pares eu posso formar? Quantas possibilidades de escolha de pares eu tenho? Claro que está intimamente ligada à área de estatística, né? E existe um início, né? A análise combinatória começa com o chamado princípio... princípio fundamental da contagem. Então, princípio fundamental da contagem. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma colônia de bactérias, né? E ela duplica a cada meia hora, então após meia hora teremos duas colônias, né? Se cada colônia duplica, então nós teremos o quê? Já quatro colônias e assim por diante, certo? Esse é o princípio fundamental da contagem e conhecido como diagrama de árvore. Isso é o diagrama de árvore. Então vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, esta situação, né? Então nós temos aqui a proliferação bacteriana. Muito bem. Nós falamos que após... Vamos considerar, após 30 minutos, tá? A cada 30 minutos, nós temos a duplicação das colônias. Então eu tenho aqui, no tempo zero, uma colônia. No tempo 30 minutos, vamos chamar de telinha, 30 minutos, nós temos duas, né? Após, aqui, 60 minutos, já temos quatro. E após... Após 90 minutos, né? Vamos somando. Após 90 minutos, já temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Veja que interessante. Quando eu falo pra você que ela duplica a cada 30 minutos, repare que na primeira linha, que é o princípio multiplicativo, né? Então repare, na primeira linha nós temos uma colônia, segunda, primeira coluna, quer dizer. Na segunda coluna nós temos duas colônias. Na terceira linha aqui de distribuição nós temos quatro e assim por diante. E aqui nós temos oito. Então eu descobri agora, né? Nesse princípio multiplicativo, que no instante t igual a zero, nós tínhamos uma colônia, que aí como é uma duplicação, que é base dois, eu posso escrever como sendo dois elevado a zero, né? Dois elevado a zero, que é um. O dois elevado a zero, olha que interessante. Dois elevado a zero. Então muitos exercícios de matemática envolvendo isso, você resolve dessa forma. Tempo igual a trinta, vamos chamar, chamamos de telinha, né? Trinta minutos. Trinta minutos. Nós já tínhamos duas, que é o dois elevado a primeira, certo? Sessenta minutos. Dois elevado ao quadrado, olha lá, quatro, tá? É, noventa minutos. Dois elevado ao cubo e assim por diante. Aí o aluno me pergunta, mas e se fosse uma, ela triplicasse a cada trinta minutos? Ou triplicasse a cada trinta segundos? Aí aqui a base vai ser três. Então esse é o princípio fundamental. É o princípio multiplicativo. Tá? Nós vamos agora, eu vou apagar aqui, fazer um exercício básico de princípio fundamental da dinâmica. Básico, mas muito importante pra nós podemos resolver qualquer exercício envolvendo análise combinatória. Claro que esse é o nosso início, tá? Então eu vou apagar aqui. Turma, o princípio fundamental da contagem tem a ver com o chamado princípio multiplicativo. Então a pergunta é quantos pratos diferentes podemos criar numa situação em que há naquele determinado self-service, aquele restaurante, três tipos de mistura, quatro saladas, quatro tipos de salada e cinco tipos de arroz. Considerando que o prato, claro, né? O examinador precisa deixar bem claro que o prato, você pode escolher uma mistura, uma salada e um tipo de arroz, tá? E a quantidade pode ser qualquer. Mas você tem direito a escolher uma mistura, uma salada, um tipo de salada e um tipo de arroz, tá? Isso é importante, né? Porque nós podemos ter um prato só com três misturas, quatro tipos de salada e cinco tipos de arroz. Poderia ter. Nesse caso, a condição, a limitação é essa daqui. Então, nós temos três misturas, né? Dessas três misturas, cada mistura eu posso escolher, cada mistura eu posso escolher quatro saladas, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Repare que aqui já é o princípio multiplicativo, eu já tenho nessa parte, três vezes quatro, não é? E daqui, continuando, daqui eu tenho cinco tipos de arroz, não é? Então, cada ponto, um, dois, três, quatro, cinco, cada ponto desse eu vou poder combinar com cinco tipos de arroz. Então, esse princípio multiplicativo, então, as possibilidades de formação de prato nessa condição é cinco vezes quatro, vinte, vezes três, então, sessenta pratos diferentes podemos formar. Sessenta pratos diferentes. É, acontece que, diferentes, acontece que, essa eu quero que você entenda como princípio multiplicativo, tá? Vamos lá, continuando. Turma, agora vamos entender o conceito de arranjo simples, que também tem tudo a ver com o princípio multiplicativo, tá? O arranjo, né, será representado pela letra A, né, e será representado assim, ó, o arranjo de N elementos combinados P a P. O que é isso? Eu tenho aqui cinco pessoas, cinco alunos de uma sala, tá? O Jair, a Marlúcia, o Cláudio, o Braulio e o Xer Clayton, tá? Desses cinco caras, eu quero escolher como primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário de uma determinada associação. Eu coloquei aqui o primeiro, segundo e terceiro pra você ver que nesse caso a ordem é mais importante ou é importantíssima. Então, eu preciso, se eu escolher, eu vou agora simplificar, J, M, C, B e X, tá? Se eu escolher o J, o B e o X, eu tenho uma combinação, não é verdade? Um tipo de combinação. Se eu escolher o J, o X e o B, nós teremos uma outra combinação, porque agora o X é segundo secretário, não é mais terceiro. Então, mudou a ordem, você faz o arranjo. arranjo simples é quando não há repetição, tá? Então, nesse caso, não tem como o J ser primeiro e terceiro secretário, então não vai ter repetição, por isso que é chamado arranjo simples, tá? Uma formulação pra você memorizar vai ser N fatorial dividido por N menos o P fatorial. tá? Vamos lembrar como é que eu calculo isso. Então, aqui, nós temos um arranjo de cinco elementos combinados três a três. Cinco elementos combinados três a três. E a ordem é muito importante. Então, de quantas maneiras eu poderia escolher essas três pessoas ocupando esses três cargos. Então, eu faço cinco fatorial dividido por dois fatorial, que é o cinco menos o três fatorial, ok? Então, eu tenho isso. Agora, eu vou fazer a conta. a conta vai ficar assim, cinco vezes quatro vezes três. Posso parar no dois fatorial, porque vai simplificar com dois fatorial do denominador. Tá? Então, aí, o resultado nós teremos cinco vezes quatro vezes três. Tá vendo que volta aqui no princípio fundamental da contagem? Então, nós temos sessenta, né, sessenta formas ou sessenta escolhas possíveis. Tudo bem? Então, é isso daí. E vamos que vamos, uma grande sequência de análise combinatória. Turma, dois modelos, então, básicos para a gente entender um pouco de arranjo. Nós temos dois conjuntos, né, no exercício um, um conjunto com os elementos um, dois, três, quatro, cinco e seis. E ele quer saber quantos conjuntos com três algarismos distintos podemos formar. Então, quantas possibilidades com três algarismos distintos? vamos entender que o 123 é diferente do 321. Então, você já reparou que a ordem é importante. Então, simplesmente, nós vamos fazer um arranjo de seis números combinados três a três. Tá? E aí, eles não são iguais. Então, não existe a repetição. então, é arranjo simples, que é seis fatorial dividido por seis menos três fatorial. Tá? Então, eu tenho seis fatorial dividido por três fatorial. Nós temos aqui seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Vou colocar na forma completa para o aluno entender que eu tenho também tem essa possibilidade, né? Que nós vamos simplificar o três, dois, um aqui, visto que na multiplicação eu escolho quem eu quero multiplicar. Então, aqui nós temos 120 combinações numéricas possíveis. Poderia ter feito a conta assim também, seis vezes cinco vezes quatro vezes três fatorial sobre três fatorial já simplifica o três fatorial que daria na mesma mesmo resultado. Numa segunda opção, num segundo problema, nós temos aqui uma, ele quer formar números entre cem e mil, poderíamos colocar aqui menor ou igual, menor ou igual, só que ele pede com algarismos distintos, mesmo esquema desse anterior, algarismos distintos. Então, se nós vamos formar números entre cem e mil com esses números aqui, deste conjunto, eu poderia formar o um, usar o um, por exemplo, o dois e o cinco. Pronto. Mas se eu colocar o um, o cinco e o dois, eu tenho outra combinação. Podemos formar o novecentos e noventa e nove? Não, porque não tem o nove aqui. Então, você vai pegar aí o número quinhentos, por exemplo, e quarenta e três. Então, resumindo, se eu mudo a posição quatro, cinco e três, isso daqui é um outro número, né? Então, aqui você tem um número, aqui tem outro número. Então, a ordem é importante. Então, simplesmente, nós vamos fazer um arranjo de cinco elementos combinados três a três. Combinados três a três, tá? E, aqui ficaria cinco fatorial sobre três, é, cinco, cinco menos três fatorial. E aí, nós temos o cinco fatorial sobre dois fatorial, certo? Como é que eu calculo isso daqui? cinco vezes quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Simplifico assim, tá? Cinco vezes quatro, vinte. Então, aqui nós temos vezes três, sessenta números possíveis. Sessenta números de três algarismos distintos, tá? É isso que é o arranjo. Só resumindo, importa a ordem, tá? Importa a ordem. Claro que essa matéria, ela é bem delicada, no sentido que você precisa exercitar bastante, é muito exercício pra você ir pegando a manha, tá? Pra falar a verdade, não é só, não são só esses dois exercícios que você resolve qualquer coisa, não. Aqui é uma base pra você poder começar a realizar os exercícios da matéria. turma, agora permutação simples. O que significa permutar? Significa troca de posição de uma forma mais simples e didática, troca de posição. Então vamos ver, ó. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra pai, a palavra pai, né? o pai tem sentido. Quando eu escrevo iap, já não teria uns, entre aspas, um sentido. Mas isso é chamado de anagrama. Anagrama. Então quantos anagramas podemos formar com a palavra pai? Então eu vou pegar o próprio pai que já foi, o aip, e o ipa. Então ele começa, eu tenho aqui, ó, o que que eu posso, para você enxergar o que eu estou fazendo, pensa que a letra a estava no meio e eu troquei o i com o p, ó, tá? Então a letra a está no meio, eu troquei o i com o p, agora a letra a está no início, eu vou trocar também o i com o p, então vou fazer assim, começa com a, então fica pi, que é uma outra possibilidade, né? E nós temos a letra a no final e também vou trocar aqui o p com i, então fica pi, que é o pia, né? Aí, e esse é um anagrama. Então o anagrama é uma sequência de letras que não precisa necessariamente ter sentido. Nós vemos aqui que nós temos seis possibilidades de anagramas, né? Que é a organização das letras. Mas como eu chegaria nesse número seis, sem precisar fazer um por um? Você vai trabalhar com a permutação, que é a mesma fórmula do arranjo, de n letras, então que é n fatorial. tá? Essa é a permutação simples. A permutação de três letras significa que eu estou trocando as letras de posição. Então nós faremos três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Mas usando a ideia do princípio multiplicativo, claro, aqui nós teríamos então, terminando a conta, seis possibilidades. Usando a ideia do princípio multiplicativo, quando eu tenho a letra P, a letra A e a letra I, e preciso construir os anagramas, nós sabemos que nós temos três escolhas de letras para a primeira casa. Então aqui nós teríamos três escolhas, depois duas escolhas, depois só sobra uma letra, tá vendo? Então volta, sempre volta no princípio, por isso que chama princípio, você volta no princípio multiplicativo, tá? Então o ar� não é tudo .